E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy A03 Core. A dica é sobre como você mudar a altura do teclado desse celular. Como assim? Se você abrir aqui uma opção de pesquisa, você vai notar que ele vai aparecer o teclado aqui. Se eu for pesquisar e ele está mostrando o teclado que já tem uma altura pré-definida. Isso se você estiver usando o teclado Gboard da Google, porque esse celular traz como padrão o teclado Samsung e também disponível Gboard. Para você definir o Gboard e ter acesso a essa opção, é só assistir o primeiro link na descrição do vídeo com esse vídeo sobre a alteração. Chegou aqui, você vai aqui nas configurações. Chegou nas configurações, você tem muitas opções disponíveis e pode ir em preferências. Chegou em preferências, você vai ver que tem a altura do teclado. Ele está em normal e você tem diversas opções disponíveis para alterar. Na descrição do vídeo, no comentário fixado e na tela final, você vai ver uma playlist com outras dicas e truques sobre esse smartphone que estão bem legais. É só ir lá conferir. Eu posso deixar aqui, ultra baixo. Cliquei aqui e vou lá verificar como ficou o ultra baixo. Ele vai mudar aqui um pouquinho. Vai clicar em configurações. Vamos em preferências, altura do teclado e curto. E aí você vai testando um a um, teclado curto. Coloquei aqui, ele vai deixar um teclado curto. Vamos clicar nas configurações. Vamos aqui na opção também de preferências. Vamos em altura do teclado. E você tem outras opções aqui também. Um teclado alto. Clique para trás. Para trás de novo. Você vai notar que olha o tamanho que ele já ficou aqui. Preenchendo mais espaço da tela. Vou clicar nas configurações. Vamos em preferências, altura, ultra alto. E cliquei para trás. Para trás. Vai notar que ele fica cada vez maior. Vamos voltar aqui ao normal. Está bem grande agora. Bem preenchido. Vou clicar na engrenagem. Vou em preferências de novo. Ultra. Vou em normal. Clique para trás. Para trás. E ele já vai descer um pouco mais. Você vai notar essas opções disponíveis aqui no teclado do seu celular Samsung. Nessa opção do Gboard. Bom pessoal. A dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou. Deixe um like no vídeo. Compartilhe com os seus amigos. E até a próxima. Amém. E até a próxima. ubani.